Olá, como vai? Este canal é sobre DNA, mas isso não significa que eu não possa falar de outros assuntos, como, por exemplo, como descompactar um arquivo de computador. Até porque, todo arquivo de dados brutos de DNA que você baixa vem compactado e é necessário descompactar para poder usar. Por exemplo, para converter o arquivo para um formato diferente. Um arquivo da Genera pode ser convertido para o formato 23andMe para que seja aceito pela MyHeritage, por exemplo. Acontece que nem todo mundo sabe identificar um arquivo compactado, especialmente quando ele vem com uma extensão desconhecida ou quando a extensão nem aparece, né? É por isso que, neste vídeo, eu vou te mostrar como descompactar o seu arquivo. Se você está aqui por conta dos arquivos de DNA e ainda não baixou o seu arquivo de dados brutos, assista a esse outro vídeo do canal, baixe o arquivo e depois volte para esse vídeo aqui para aprender a descompactar. E se você chegou aqui não por causa dos testes de DNA, mas apenas porque quer aprender a descompactar arquivos, te dou as boas-vindas também. O processo é o mesmo e quem sabe o universo da genética para genealogia e saúde vai acabar te interessando também, né? Vamos lá. Eu vou usar como exemplos os arquivos de dados brutos de DNA, mas isso serve para qualquer outro arquivo compactado, ok? Os arquivos de dados brutos de DNA dos testes comuns de ancestralidade são arquivos de texto nos formatos TXT ou CSV, do tipo que você abre no aplicativo Bloco de Notas para usar o Windows como exemplo. Mas eles vêm compactados em formato ZIP ou GZ. Todo mundo já ouviu falar do formato ZIP. Ele é tão comum que o Windows já tem uma ferramenta embutida para lidar com esse tipo de arquivo há bastante tempo. Já o GZ ou GZIP é menos comum. A sigla significa GNU ZIP e é um tipo de arquivo compactado desenvolvido para uso em sistema operacional Linux. Ele é ótimo para arquivos de DNA e você não precisa ter Linux para usar, só precisa ter uma ferramenta capaz de lidar com o formato. Eu baixei arquivos de DNA de cada uma das principais plataformas para você ver como eles são. Salvei todos numa mesma pasta para facilitar. Veja, este é um arquivo da Genera, este é da MeuDNA, este é da MyHeritage, este é da Ancestry, este é da FTDNA e este é da 23andMe. Nesse vídeo eu não vou mostrar os arquivos da Nebula e nem os diapogrupos da FTDNA, porque são arquivos diferentes de sequenciamento. Isso a gente vê no outro vídeo. Repare que o meu Windows está configurado para mostrar as extensões dos arquivos, então aqui eu consigo ver que os arquivos da 23andMe, da Ancestry e da MyHeritage são compactados no formato ZIP comum, enquanto os da Genera, da MeuDNA e da FTDNA são compactados no formato GZ. Aqui eles aparecem todos com o mesmo ícone, por causa do programa descompactador que eu tenho instalado, mas na sua máquina eles podem aparecer com ícones diferentes, seja porque você tem um programa diferente instalado ou porque você não tem programa nenhum para isso. Se os arquivos ZIP estiverem com um ícone amarelado que se parece com uma pasta do Windows, é provável que você não tenha nenhum programa descompactador instalado. Mas se você não tem nenhum arquivo GZ para descompactar, não há problema porque o Windows descompacta arquivos ZIP de forma nativa. Para isso, basta você clicar com o botão direito no arquivo para abrir o menu de opções e escolher a opção Extrair Tudo. Uma janela vai se abrir, permitindo que você escolha a pasta onde o conteúdo do arquivo compactado será extraído. No caso dos arquivos de dados brutos de DNA, só há um arquivo a ser extraído. E se você não escolher o local, o padrão será a mesma pasta onde o arquivo compactado já está, provavelmente dentro de uma subpasta que será criada com o nome do arquivo. Feita a sua escolha, clique no botão Extrair. Veja, aqui está uma pasta contendo o meu arquivo da MyHeritage, que acabo de extrair. Veja que agora que ele está descompactado, ele é um arquivo com extensão CSV. A propósito, evite abrir esse arquivo no Excel, mesmo que no seu computador ele esteja com o ícone de Excel. Este é um arquivo de texto, e abrir no Excel pode acabar alterando o arquivo e causando problemas depois, caso você vá fazer uma conversão ou um upload, por exemplo. Se você quiser, pode abrir no bloco de notas. Mas a menos que você saiba exatamente o que está buscando, abrir esse arquivo não vai te dizer nada, pois o conteúdo dele são as letras do seu DNA identificadas por posição no genoma, como você pode ver aqui. Esse arquivo serve para ser interpretado pelos algoritmos de genealogia genética e saúde. Assim, você vai poder obter relatórios úteis e usar ferramentas interativas também. Mas voltemos ao processo de descompactação dos arquivos. O processo que demonstrei aqui no Windows também é muito similar em outros sistemas operacionais, como Mac e Linux. No caso do Linux e do macOS, eles também sabem lidar com arquivos GZ de forma nativa. Já no Windows, isso depende da versão que você usa. Se você usa o Windows 10 ou 11, é provável que consiga extrair os arquivos GZ da mesma forma que demonstrei agora há pouco para os arquivos ZIP. Caso não tenha funcionado para você, ou caso o arquivo que você quer extrair tenha um outro formato não suportado, então será necessário baixar um software descompactador. Na dúvida, eu já recomendo ter um software desses instalado de toda forma, porque assim você passa a ter mais opções e também tudo fica mais fácil, pois os ícones de arquivos compactados serão facilmente identificáveis, como é o caso aqui na minha máquina. Esse íconezinho preto e branco é do programa 7-Zip, que é reconhecido como um dos melhores e é totalmente gratuito. Caso você queira baixar, basta acessar o site oficial do programa, que é www.7-zip.org. Este link também está aqui na descrição do vídeo, ok? O site é este que você está vendo na tela. Se você não sabe qual é a sua versão do Windows, muito provavelmente o arquivo que você precisa é esse primeiro aqui em cima, mas existem outras duas opções. Nem é necessário acessar o site em português, mas se você quiser, pode fazer isso nesse menu aqui ao lado, olha. Então basta você baixar o arquivo, executar e seguir as instruções para instalar o programa. É super simples e rápido. Uma vez instalado o software, agora seus arquivos compactados vão passar a ter esse mesmo íconezinho preto e branco que você já tinha visto na minha tela. Para descompactar um arquivo usando o 7-Zip, o processo é similar ao que eu havia demonstrado, mas a opção é diferente. Você vai até o arquivo, clica nele com o botão direito do mouse para abrir o menu de opções, e se ainda não estiver aparecendo a opção 7-Zip, você clica em Mostrar mais opções ali embaixo, que assim aparece. Daí você passa o mouse em cima da opção 7-Zip para escolher o seu comando. Escolha Extract Here, se o seu estiver em inglês, ou Extrair Aqui, se estiver em português, para extrair o arquivo para a mesma pasta onde está o arquivo compactado. Se você quiser que seja criada uma subpasta, escolha a opção logo abaixo dessa, que é Extract To, ou Extrair Para, seguida do nome da pasta, que será o mesmo nome do arquivo compactado, da mesma forma que o Windows faz por padrão. Feito isso, o conteúdo do arquivo compactado já será extraído, No nosso exemplo, extraímos o arquivo da Genera, que é este CSV aqui. Se eu quiser, posso renomear. Vou colocar o nome da pessoa aqui para eu não misturar o arquivo com outros. E vou manter a numeração também para não ter nenhuma dúvida. E é isso. Viu como é simples extrair seu arquivo compactado? Seja ele .zip, .gz, ou outra coisa? Agora que você descompactou seu arquivo de dados brutos de DNA, ele está pronto para subir nas plataformas que aceitam o formato da empresa onde você testou. O GEDMAT, por exemplo, aceita todos os formatos. Aliás, o GEDMAT aceita até mesmo arquivos compactados. Mas ele é a exceção. A maioria das outras plataformas exige que o arquivo esteja não apenas descompactado, mas num formato específico. É por isso que no próximo vídeo aqui do canal, eu vou te ensinar a converter seus arquivos de dados brutos de DNA para um dos formatos aceitos pelas plataformas mais exigentes. Se você gostou desse vídeo, ajude a manter o canal DNA Dan. Para isso, basta deixar a sua curtida e o seu comentário, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com as pessoas que vão curtir também. Obrigado pela força. E obrigado também pela companhia neste vídeo. Um abraço e até o próximo.